Eu não vou ver nessa estrada, qualquer dia a gente se vê Sem que nada será como antes de amanhã Notícias que dão de amigos, notícias que dão de você Alvoroso em meu coração, amanhã ou depois de amanhã Resistindo na boca da noite um rosto de sol Qualquer, qualquer hora, meu caminho, qualquer dia a gente se vê Sem que nada será como antes de amanhã Notícias que dão de amigos, notícias que dão de você Sem que nada será como antes de amanhã Amanhã ou depois de amanhã Resistindo na boca da noite um rosto de sol Amém 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 Legenda Adriana Zanotto